Eu vou, eu vou, pra casa da vovó Eu vou, eu vou, pra casa da vovó A vovó e eu, só eu e a vovó A vovó e eu, só eu e a vovó Sou eu que ponho o ovo no bolo E um pouco de canela em pó Sou eu que ponho o ovo no bolo E um pouco de canela em pó